Temos de descobrir o mínimo múltiplo comum de 30 e 25. Vamos à folha de rascunho. Os números que nos interessam são 30 e 25. Vou resolver este exercício através do método de decomposição em fatores primos, que me agrada mais. 30. Vamos decompor ambos os números nos seus fatores primos. 30 é divisível por 2. É 2 vezes 15. 15 é 3 vezes 5. E já está. Expressamos 30 como o produto de números primos. 2 vezes 3 vezes 5. Agora fazemos o mesmo em relação ao 25. 25 é simplesmente 5 vezes 5. E escrevemos isso. 25 é igual a 5 vezes 5. Para encontrarmos o mínimo múltiplo comum, vou escrever o mínimo múltiplo comum de 30, 30 e 25, será um número cuja decomposição em fatores primos seja o conjunto destes dois. Ou seja, terá estes números tantas vezes quantas ocorrem em cada um destes números. Então, o mínimo múltiplo comum tem de ser divisível por 30, por isso precisará de um 2 vezes um 3 vezes um 5. É isto que faz ser divisível por 30, mas também tem de ser divisível por 25. E para isso, temos de ter dois 5s na decomposição em fatores primos. Neste momento, temos apenas um 5. Então, vamos acrescentar mais um. Temos um 5 aqui e precisamos de mais um. Acrescentamos, então, mais um 5. Então, este número inclui claramente 25. É divisível por 25. E este é o mínimo múltiplo comum. Se quiséssemos um múltiplo comum qualquer, podíamos acrescentar mais fatores. E o número continuaria a ser divisível por 30 e 25. Mas este tem o número mínimo de fatores primos para ser divisível por 30 e por 25. Se eliminasse um destes fatores, o número deixaria de ser divisível por ambos. Se eliminasse este 2, o número deixaria de ser divisível por 30. Se eliminasse um dos 5, deixaria de ser divisível por 25. Vamos lá, então, multiplicar. Esta é a decomposição em fatores primos do mínimo múltiplo comum de 30 e 25. E este é igual a 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 5 é igual a 150. Como é evidente, podemos confirmar a resposta. 150. Vamos verificar. Está certo.